Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo porque isso também é notícia. Mano, como vocês estão vendo no título, Bento Cangamba aceita convite de amigos do bairro Palanca para almoçar. Bento Cangamba, presidente do Cabo Escópolis do Palanca, acendeu ao convite de alguns amigos para passar uma tarde diferente no bairro Palanca, provar alguns quitudes confeccionados no local como Liboque e Cabrité, bem como conviver com alguns simpatizantes do clube e amigos pessoais, tais como Costa e Cezalti dos Tunesa, Coli Vila, Sarchel e Gabriel Veloso. Mano, e o mais engraçado é que ele, como vocês estão a ver, nesse mesmo vídeo, nesse mesmo encontro, ele falou que ia ajudar o pessoal do Cunene, vocês sabem que o pessoal do Cunene está passando por seca e tal, ele disse que vai doar 20 toneladas de comida, é isso mesmo, 20 toneladas de comida. Mas acho que não precisa 20 toneladas, cara, eles só tem que organizar água lá, Cunene tem rio, eles só tem que organizar água, mas ele disse que vai doar 20, pois é, esse é o problema do nosso país, nós queremos mostrar que temos, não queremos fazer as coisas corretas. Então ele escreveu, Bento Cangamba põe à disposição 20 toneladas de comida para acudir as vítimas de seca no Cunene. E ah, depois de ter surpreendido o público com aulas intensivas de inglês, o empresário surge novamente com um gesto muito aplaudido. Cangamba afirmou ontem, durante um convívio no bairro Palanque, em Luanda, que tem a sua disposição 20 toneladas de alimentos para ajudar os irmãos da província do Cunene, que há anos, há anos, há anos, há anos após são fustigados pela seca. Então, mano, pela sua visão, o que você achou? Me fala aí. Se você curtiu do vídeo, então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. É tu mudieto, é tu muele. É tu mudieto, é tu mudieto, é tu mudieto. É tu mudieto, é tu mudieto, é tu mudieto.